Voltamos aqui do Ginásio Amando Greco, pelas Rádios Clubs FA e Rádios Maki, para a segunda partida do dia envolvendo as equipes da Advan de Manaus e a equipe da Acepa do Estado do Pará. Já mirou? Pois não. É, isso aí é uma disputa entre nortistas, hein? É clássico, é disputa, é um estado próximo do outro, né? Inclusive, se não me falha a memória, eu não sou muito bom de geografia. Os estados são próximos, mas dependendo da cidade uma da outra, não é muito próximo não, né? Então, se não me falhe, eu sou meio, eu fugi meio da escola. É um estado meio bitelão, né? É muito grande, né? É grande como seu amigo Edinho, né? Ah, não é tão grande o estado, né? Por onde anda esse menino? Januário Oliveira. Não, ah, Januário Oliveira é narrador, né? Não Januário Pereira do Couto, né? Não, Pereira do Couto não. Pereira do Couto, ele anda bem pertinho da gente. É verdade. Quero aqui lembrar a todos os ouvintes da Clube CFI Radismak, que estão nos ouvindo aí em qualquer lugar do mundo, que você que é deficiente visual, que precisa de um aparelho, de alguma coisa acessível, algum aparelho acessível, desde um punção até um termômetro que fala, você pode procurar o meu amigo Haldre, o Haldre Nobre, que é de Belo Horizonte, tem um site, você pode procurar a sua loja virtual, que é aparelhos acessíveis. Você pode procurar, fácil, é fácil a negociação, parcelamento no cartão de crédito, entrega com segurança e garantia. Você recebe o seu produto aí em sua casa, desde uma bengala social, uma bengala a mais, você que quer participar de um evento social e quer uma bengala discreta, fala com o meu amigo Haldre, entra em contato no site dele aí, que você vai receber em sua casa com preço bastante bacana e parceladinho ali, como você pode pagar. Um grande abraço ao Haldre, Belo Horizonte e a Rayane. Saiu a arbitragem para o próximo jogo da manhã, o Wilson. Lúcio Morgado e o professor André. Lúcio, árbitro internacional Ipsa, e o professor André Viana, que terceiro jogo dele na Copa Regional Centro-Norte, já temos as escalações, meu querido Wilson Lima. Estamos aqui com a relação de atletas, ainda as equipes não passaram aqui os titulares, porém, não muda... Creio que não muda não, Jamiro. Eu acho que não vai mudar na questão o quinteto, né? Principalmente para a SEPA, que ainda tem o número reduzido de atletas. O Ronaldo ontem saiu machucado, mas volta para o jogo, na SEPA. Então a SEPA deve jogar com o Rafael no gol, o Batista, o Ronaldo, o Rosivaldo e o Soares. E a equipe da Ivan deve jogar com o Wesley no gol, o Wanderson, o Nelson, o Ivanzinho e o Kaká. Essas devem ser as duas formações das equipes que vão fazer a segunda partida do dia. A equipe da SEPA vem com o Rafael, Xerifão, Batista, Rosivaldo e Ronaldo. É, ele mudou. Hoje ele sai com o Ricardo Xerifão. O Ricardo Xerifão, da zaga da equipe da SEPA, volta para o jogo. Ontem não começou como titular. Hoje vem no lugar do... Vem no lugar do... Do Soares, né? Do Soares, exatamente. No lugar do Soares. A equipe de Manaus não deve mudar e vem naquele tradicional esquema, né? É, os dois... No 2-2, o Fixo, o Wanderson, o Ivanzinho fazendo o primeiro combate e a transição, o Nelson e o K. Ellerson, o famoso Kaká. Essa mesma a formação da Advan, do Amazonas. Advan, que vem com seu uniforme completo azul, da camisa ao meião. A equipe paraense vem com a camiseta listrada entre branca e vermelha, short vermelho e meião azul. A camiseta interessantíssima lembra a bandeira do estado do Pará, da equipe da SEPA. Jogo bastante importante. Nós temos a Advan. E eu com a camiseta do Gama. Olha aí, a Advan tem um ponto, a equipe da SEPA também tem um ponto, correto? Então, é jogo de vida ou morte. Quem ganhar aí vai ficar na dependência do resultado do jogo da ABDV e a MC. Porque a MC tem dois pontos. Com uma vitória, iria cinco e mataria qualquer chance das duas equipes aqui. Então, a MC vai jogar sabendo o resultado do que tem que fazer. Dependendo do resultado do que der aqui, a MC pode jogar até por um empate, que estará classificada às semifinais. Uma vitória de ambas as equipes aqui vai ter que aguardar o resultado e ficar na torcida pela equipe da ABDV. Fazer o serviço em cima da ABDV. Bola sai com a SEPA. Da AMC para poder classificar. Vamos dar início ao jogo e com os senhores, todas as emoções da partida na voz de Wilson Lima. A SEPA à esquerda da cabine de transmissão. A Divan à nossa direita. Saída de bola com a equipe da SEPA. Vamos para um jogão, uma disputa entre equipes do norte e do país. A Divan do estado do Amazonas. A SEPA do estado do Pará. Quem vai levar a melhor, Jamiro? Jamiro, esses dois adversários aí conhecem Takaká, Jambu, tudo aquele trem lá aqui. Exatamente. São bons. Todo tipo de comida. Aí eu acho que todos tomaram açaí e está tudo certo. Tucupi, Takaká. Exatamente. É bom, viu, rapaz? Olha, a promessa é de um jogo bastante interessante, né? O Nelson, da equipe da Divan, deve ser bastante acionado na partida. E é um jogador que tem uma potência do chute muito perigoso. Isso pode levar a perigo ao goleiro Rafael, que tem sido um bom destaque da equipe da SEPA, viu, Sinho, nessa competição. É isso aí. Arbitragem dando aquela conferidinha em algumas vendas. Para dar o início de partida aqui no ginásio Armando Greco, na cidade de Trindade de Goiás. Jamiro, eu estou querendo visitar a Basílica de novo, mas, meu Deus do céu, é muito degrau. Para chegar lá, já é uma bitela de uma subida. E chegou lá, ainda tem uns degraus, tem nem uma escada rolante. Mas todo sacrifício é válido, né, Uicinho? É válido, mas eu já fiz um, né, quando eu cheguei. Não, mas para isso, qualquer sacrifício está sendo válido. Não é uma brincadeira, a gente sabe. É, não. Trindade, a capital da fé, que tem no mês de junho, se não me falha a memória, a tradicional festa do divino. O desfile dos tradicionais carros de boi. Quem é que não é do interior, que gosta de um ronco de carro de boi, hein? É o gemido do cocão. Exatamente. Para quem não sabe, né, o gemido do cocão é o barulho do carro de boi. Aí tem o candeeiro também, né? É. Está fazendo essa descontração aqui, porque a arbitragem ainda não deu o início de jogo aqui. Lembrando, autoriza o árbitro. Está valendo o jogo aqui no ginásio Armando Greco. Bola com a cepa. É o Rosivaldo nela. Rosivaldo. Inverteu a jogada. Buscou o Ronaldo lá pela banda esquerda. A bola escapa pela linha de fundo. Arremesso de meta a favor da Advan. Já reposta pelo goleiro Wesley. Buscou o Nelson. Lá no ataque pela banda direita. Saiu. Linha de fundo. Arremesso de meta. A cepa. Já reposta pelo goleiro Rafael. É. E a bola segue na Advan. Olha o Nelson. Tentou conduzir. Rosivaldo. Rosivaldo vem na disputa. Chuta para frente de qualquer maneira. É arremesso de meta. Já repôs a bola aqui o goleiro Wesley. O Wesley lançou o Kaká. Kaká tentou o domínio. Sai com bola e tudo. Ele e o Ivanzinho. O Ivanzinho. Caiu ali, mas está tudo bem. É arremesso de meta a favor da equipe da cepa. Já reposta ali. Pelo goleiro. Sai de um goleiro para o outro. É. Arremesso de meta para Advan. Reposto pelo goleiro Wesley. Bola lá interceptada pelo Ronaldo. Ronaldo balança aqui pelo meio. Perdeu a bola para o Nelson. Nelson ainda na disputa. A bola está sendo disputada aqui pelo meio da quadra. Ainda de posse da Advan. Nelson inverte a jogada. Busca o Kaká aqui pela banda esquerda do ataque. Chutou de direita. Bateu. Na trave pelo lado de fora. Olha o Kaká tentou aí tirar o zero do placar. Pegou bem, mas faltou pouco para chegar no gol essa bola. Bola da equipe da cepa agora no ataque com o Ronaldo. Ronaldo que pega bem de direita. Tentou conduzir. Melhor para o Ivanzinho. Ivanzinho recupera a posse de bola. Está conduzindo aqui pelo meio da quadra. Partiu para cima da defesa. Na hora da condução perdeu o domínio. Melhor para o Rosivaldo que também é rápido. Também é leve. Rapaz. Jantou ali o Ivanzinho. O Ronaldo. O Rosivaldo. Arbitragem. Manda seguir. Entendeu como normal. Rosivaldo. Inverteu a jogada. Não tinha ninguém para o lado de lá. Melhor para o Nelson. Rosivaldo recupera. Chega com tudo na bola. A bola vai sair pela linha de fundo. Arremesso de meta. Ah, Ivan. Bolheiro Wesley. Bolheiro Wesley. Entrega a bola aqui com o Ivanzinho. Ivanzinho no meio da quadra. Inverteu bem a jogada. Encontrou o Nelson pelo outro lado. O Nelson não conseguiu o domínio. O Kaká recupera. A bola está no ataque. Tira de qualquer maneira para frente o Batista. A bola vai saindo pela linha de fundo. Arremesso de meta para a Ivan. Já reposta pelo goleiro e capitão Wesley. Wesley. Sai com o Ivanzinho. O Ivanzinho tem um bom domínio. O Ivanzinho para. O Ivanzinho procura para os seus companheiros em quadra. Na condução. Pisou. Jogou no meio com o Kaká. Não conseguiu o domínio. Vai sair. Ela resbalou na defesa. Tiro de canto a favor da Advan. Escanteio. A equipe da Advan. A equipe Manauara tomando a iniciativa do jogo. Há pouco o Kaká finalizou. Brigou. A bala deu no atrapio lá de fora. Tiro de canto lá do esquerdo de ataque. Jogo que vale. De repente a possibilidade de classificação. Segue 0x0 no placar Clube Smack. 0x0. É. A equipe da Advan. Procurando atacar mais. Mas o time da Sepa. Não é um time. Não é bichinho de criar em casa. Olha o Nelson. Fez a diagonal. Bateu. Defendeu o goleiro. Bateu muito bem de canhota em diagonal. O Nelson. É a bola. Buscava o ângulo do goleiro. E o Rafael. Experiente. Deu um tapa. Igual fez o Rogério Senna em 2005. Quando o São Paulo foi campeão mundial. É. Jamiro. Busquei longe. O Nelson obrigando o goleiro. Rafael fazer uma defesaça. Eu devia. Tiro de canto batido. Já batido. É o Nelson. Vem tentando fazer a diagonal. Tentou chutar. Foi travado ali pelo Batista. A bola sobra para escanteio a favor da Advan. Tem atleta da Cepa ao solo. Caído. Não está. Está amarrando a chuteira. É o atleta Rosivaldo. Arbitragem. Paralisa o jogo. Ainda estamos com o jogo paralisado aqui. Esperando o atleta Rosivaldo amarrar a chuteira. Para aí sim. Arbitragem autorizar a cobrança do tiro de canto pela equipe da Advan de Manaus. Rapidinho aqui quero mandar um abraço ao meu amigo Josenil do Januário. Ele é lá de Petrolina. É o famoso Chippa. E as meninas de Petrolina. Petrolina. Corner batido. Vai, bateu. Vamos lá. Nelson na cobrança. O giro bateu de canhota. Não pegou bem. É arremesso de meta já cobrado pelo goleiro Rafael. Rafael. Agora o Ronaldo. Ronaldo. Conseguiu balançar. Saiu de dois defensores. Bateu cruzado. Bateu três dedos. Bola passa próxima ao gol do goleiro Wesley. Sem força. Mas vai que acha um desvio no caminho. Nelson. Não conseguiu domínio. A bola vai sair pela linha de fundo. É apenas arremesso de meta para a equipe da CEPA. Já cobrado pelo goleiro Rafael. Bom goleiro Rafael. Encontra ali na frente o Nelson. O Nelson intercepta o lance. E vai em direção ao gol. Vai tentar chutar. Saiu na frente do goleiro. Foi tocado o árbitro. Manda seguir. Tira o goleiro. Tiro de canto. O Nelson foi tocado dentro da área. A arbitragem entendeu que a jogada foi normal. Ganha um tiro de canto. É. Escanteio a favor da Advan. O Nelson ficou no chão. Lado direito de ataque da equipe da Advan. Advan merecedora já do gol. Melhor na partida. Segue 0 a 0. Sai Nelson. Chutou em diagonal. Buscou ali. Vê se o goleiro estava mal posicionado. Mas a bola foi para fora. Arremesso de meta para a CEPA. E o goleiro Rafael vai tranquilo. Experiente. Tem o time um pouco mais cheinho. Mais cansado. Com menos gente. Ganha tempo para respirar. É a CEPA. Ronaldo. O Ronaldo perde a bola para o Nelson. Agora a bola está no ataque da equipe da Advan. O Nelson tenta se desvencilhar da defesa. E o Batista tira de qualquer maneira para frente. A bola está viva aqui no meio da quadra. É. Continua aqui na disputa o Ronaldo. Melhor para ele. A equipe da CEPA. Na hora de chutar a bola. A bola bate no companheiro. Sai pela linha de fundo. É. Tiro de canto a favor da Advan. Mandar um abraço para o Thiago Mandioca. É rapaz. Ele está lá em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Dando a audiência para nós aqui. Direto do Armando Greco. Mandar um abraço aqui para o João. O João Batista. Silva. JBS. Grande craque do futebol de cinco. Está na escuta lá em Belo Horizonte. E aqui mandou um abraço também para os motoristas da Viatour. É. Rapaziada. Que nos trouxe aqui tranquilo. O pessoal dirige bem. Grande abraço aí. Parabéns a toda a empresa Viatour. A CEPA no ataque. É o Rosivaldo. Tem a marcação forte do Ivanzinho em cima dele. Melhor para o Ivanzinho. O Ivanzinho recuperou a bola. Tira lá para o outro lado. Buscou o Cacá lá pela banda direita do ataque. Tira o Batista. Batista na hora do chute errou a bola. Agora acertou. Tirou para frente de qualquer maneira. A bola vai sobrando na linha de fundo. Arremesso de meta. A Divan. Jogo bastante movimentado. A equipe da Divan tomando as ações da partida melhor no jogo. Segue 0 a 0 o jogo. É rapaz. Olha a bola aqui no ataque da Divan. É o Cacá. Cacá com sua experiência. Deu uma canetinha no Xerfã. Saiu de frente. O goleiro vai chutar. Defendeu o goleiro. Bela jogada do Cacá. A professora Silmara quando ele dominou a bola foi para cima dele. A canetinha no Xerfã, rapaz. O Xerfã que é experiente zagueiro. Não é fácil não tomar uma dessa. Olha lá. O Nelson está caído. O Nelson tomou uma bicuda. Tomou um chute. Está caído o árbitro André. Não para o jogo. É na frente dele. A Silmara fica desesperada. A professora Silmara. Porque ali o atleta... Olha o chute. Enquanto o atleta ficou caído, já mirou a bola. Foi rolando, rolando, rolando. Sobrou no pé do Rosivaldo. Em frente o goleiro Wesley. Ele que não tem nada a ver com a história. Chutou. Quase faz um gol. Rapaz, se sai o gol aqui, estava armado a confusão. O atleta parado. O atleta no chão. O professor André Viana deveria ter parado o jogo. Até para a segurança, a integridade física do atleta. Porque poderia correr o risco de ser pisado. A bola sobrou para o Rosivaldo. Ele emendou o pé. Tiro de meta. Mas se sai o gol, está armado a confusão. Porque a professora Silmara está doida até agora. Ivanzinho. Chutou para frente de qualquer maneira. Encontrou o Nelson. Vai sair na frente do gol. Chutou de canhota. Olha o xerfã aí, rapaz. Em vez de xerfã, a gente pode chamar de xerifão. É o xerife. É o xerife. Ele joga muito bem na defesa da equipe da cepa. E tira para frente. Encontrou o Rosivaldo. Chutou de qualquer maneira. Não conseguiu chutar em diagonal. A bola sai pela linha de fundo. Arremesso de meta para a divã. Goleiro Wesley. Já repõe a bola. Encontrou o Kaká. Kaká domina. Na hora de correr, perdeu a posse de bola. Arremesso de meta para a equipe da cepa. Já reposta. Sai de goleiro para goleiro. Sai de goleiro para goleiro. Olha lá o Wesley. Tentou lançar o Nelson. Nelson não conseguiu o domínio. O Wesley ficou bravo, rapaz. Pagou geral ali. Porque a bola foi fraca. Já reposta. É o Rosivaldo no ataque. Rosivaldo, domina. Leva a bola para a linha de fundo. Está pela direita do ataque. Vai tentar entrar em diagonal. Não conseguiu. Sai bem o Ivanzinho na cobertura. Ivanzinho tira para frente de qualquer maneira. Encontra o Kaká. O Kaká não correu tanto. A bola sai pela linha de fundo. Arremesso de meta a favor da cepa. A equipe da cepa que leva perigo com o Rosivaldo ali na frente. Recebe sempre. Ele tem um chute muito forte. Pode complicar para a equipe de Manaus. Segue a cepa no ataque 0x0. Olha o Rosivaldo. Tentou. Está em cima da defesa a bola. No chute não acertou a bola. Acertou o adversário. Mas foi involuntário. E segue o jogo. Rosivaldo. Inverteu. Encontrou o Ronaldo lá pela banda esquerda do ataque. Tem a marcação forte do Willians em cima dele. Passou pelo Willians. Chutou em diagonal defesa. A bola desvia e é gol. A bola desviou no defesa da equipe da cepa. A bola da cepa. Ronaldo é o nome dele, Jamiro. Jogada pela ala esquerda de ataque da equipe da cepa. Bola aqui no Rosivaldo na direita. Ele inverteu. O Ronaldo chutou. A bola desviou no defensor da equipe de Manaus. Da equipe da Divan. Traindo o bom goleiro Wesley. Quando a Divan era melhor no jogo. É como diz o nosso ilustríssimo Muricim Ramalho. A bola pune. Agora a Divan tem um. Dez minutos de jogo. Dez minutos jogados. A Divan tem um. A cepa tem zero, Wilson. Tempo jogado. Vou lá. Aliás, gol da cepa. Desculpa, gol da cepa. A cepa tem um. A Divan tem zero. Eu estou errado por doze segundos, Jamiro. Falei dez, mas é nove e quarenta e oito. Nove minutos e quarenta e oito segundos jogados. Jamiro, vou desenhar a jogada aqui e descrever o seguinte. O Ronaldo pegou a bola lá na banda esquerda. Chutou. Não chutou forte. Não chutou forte. Porém, o defensor jogando em cima do goleiro. Desviou e matou todas as chances do goleiro Wesley de fazer a defesa. Jamiro. Exatamente. A defesa muito plantada acabou matando o goleiro Wesley. O bom goleiro Wesley. Bom goleiro, mas não teve o que fazer. Não teve culpa. Desvio muito em cima. Agora a Divan vai ter que correr atrás do prejuízo. A cepa um. A Divan zero. Gol do Ronaldinho. É. E agora é o seguinte. A Divan vem no três, um, Jamiro. Agora a professora Silmara vai abrir. Vai pra cima. Vai segurar só o Ivan aqui atrás. Tá ficando o Williams. Ficando o Williams. Ela adianta o Ivan. E vai pra cima tentar um empate a qualquer custo. Vai. Muda. Vem substituição. Vai sair o Kaká. Sai o Kaká número 10. Vem pro jogo. O jogador número... Jadir. Vem o Jadir número 6. Então ela vai fazer o seguinte. Vai deixar o Jadir lá atrás. E vai compostar o Wanderson aqui pra esquerda. O Nelson lá na direita. E o Ivanzinho centralizado vindo de trás. Esse deve ser o esquema tático da professora Silmara. Ivanzinho já tá adiantado. Já adiantou o Ivanzinho e o Nelson. Agora 2-2. Ah, então ela fez diferente. Ontem ela usou essa estratégia de jogo. Ela colocou o Ivanzinho mais centralizado. Aqui ela bota o Ivan na esquerda. Nelson na direita. Autoriza o árbitro. Ivanzinho na condução. Aqui pela banda esquerda. Vai entrar em diagonal. Vai sair na frente do goleiro. Se conseguir chutar foi atrapalhado pelo Nelson. Mas o Nelson tá na frente do goleiro também com a bola. Bola tá viva. Vai sair em linha de fundo. Tiro de canto a favor da Advan. Se atrapalharam o Ivan e o Nelson ali pra concluir a jogada. Mesmo assim arrancaram o tiro de canto. O jogo fica bastante bom aqui no Amando Greco em Trindade. É, rapaz. É o seguinte. O time da Advan. O time da Advan que veio pra cima de qualquer maneira. Ele tem que fazer o gol, né, Jamiro? Porque esse... Olha o Nelson. Saiu na frente do goleiro. Chutou de canhota. Defendeu o goleiro, Rafael. Tá no rebote ainda o Ivanzinho. Ivanzinho buscou aqui na intermediária. Vai tentar fazer o arco. Sofreu a falta o Ivan. O atleta Batista fez a falta. Falta a nossa frente aqui da cabine de transmissão. Mas... Falta assinalada pelo árbitro Lúcio Morgado. Muito bem porque o atleta Batista com as duas mãos empurrou o Ivanzinho para os bons jogadores de videogame. Eu diria que ele deu um Hadouken. Olha só. Essa é a linguagem do nosso querido narrador Wilson Lima. Uma falta que pode levar a terrível perigo. Aqui no... Próximo ao meio da quadra ainda. O Ivanzinho. O Ivanzinho. O Ivanzinho chutou e saiu. Ele deu o chute. E pegou ele mesmo de novo. Tem que tocar, né, Jamiro? Senão é dois toques. Agora o árbitro... Mandou voltar. Tá certo o Ivanzinho. Ivanzinho. Continua. Ele tocou lá no Nelson. A bola volta pro Ivanzinho. Ivanzinho na condução. Tem três defensores entre ele e o goleiro. Ele trompou com o Nelson de novo, Ivanzinho. A bola vai sobrar aqui na frente do goleiro Rafael. Tira o Batista de qualquer maneira pra frente. Bola sobra aqui no meio da quadra. Pela banda direita. Olha o Ronaldo. Ronaldo reconduzindo. Ronaldo se bater. Em diagonal vai levar perigo. Sai pela linha de fundo. Arremesso de metade van. Wesley. Já repôs. Buscou o Nelson aqui. Vai fazer o pivôzão. Se gira vai sair na frente do gol. Mas tem o Xerfan marcando ele. E é o Xerfan. O Xerfan tá bem. Ele percebe muito bem onde tá o adversário. E ganha um tiro de canto pra equipe da Advan. Advan melhor na partida. Mas com mais eficiência a equipe do Pará. Eu diria que foi até um gol de sorte do Ronaldo. Segue um a zero pra equipe da Sepa. Olha o Nelson. Vai sair na frente do gol. Foi marcado. Tão pisando em cima dele. Tão dando bicuda. Mas a arbitragem manda seguir. Olha lá a disputa no ataque da equipe da Advan. Pela banda esquerda. Xerfan rapaz. É dele de novo. Xerfan mais uma vez. Ele perdeu a posse de bola. Correu pra cima. E conseguiu tirar. Bola sobra no Rosivaldo. Rosivaldo deu um totózinho na bola pra frente. Buscou ela lá. Perto do seu gol. Dá o Rosivaldo e o Ronaldo na bola. Um empurrando o outro. Falta de conversar. Ronaldo. Pega a bola próxima a sua área de defesa. Vai tentar conduzir. Tá pelo meio da quadra. Trouxe pra banda direita. Chutou do meio. Que defesa do goleiro Wesley. Chutou do meio da quadra. Quase surpreendeu o goleiro Wesley. Inclusive adiantado, Jamiro. Ronaldo que tem uma potência no chute. Acreditou. Chutou do meio. Se não fosse o bom goleiro Wesley. Fazer intervenção. Ele tava adiantado. Ele precisou dar um passo pra trás. E esticar a mão pra pegar essa bola. Fatalmente a cidadela da equipe da Advan teria caído outra vez. Olha o Williams. Na defesa da Advan. Tentou tocar pra frente. Perdeu. É o Ronaldo. Leva a bola pra banda. Lá pro lado esquerdo. Inteligente. Tá gastando tempo. Gira de uma banda pra outra. Tentou encontrar o Rosivaldo pelo lado de cá. Não deu certo. Melhor pro Ivanzinho. Que passou pelo adversário. Vai encarar a marcação do Chefão. Conseguiu passar pelo Chefão também. Gira. Leva a bola pra linha de fundo o Ivanzinho. Ivanzinho tenta. Girou a bola. Encontrou o Nelson na frente do gol. Mas não conseguiu o domínio. A bola escapa. Sai pela linha de fundo. Arremesso de meta pra Cepa. Rafael foi andando. Buscar a bola. Calma. Na dele. Se ele já tava tentando amorcegar o jogo com o placar de 0x0. Agora então. Ele vai valorizar o que puder. Apesar que o cronômetro fica parado. É mais pro jogadores respirar, né? É. Mas aí o cara respira. É isso mesmo. Bola de posse da Cepa. No campo de defesa. Tira pra frente o Rosivaldo. Encontrou o Ronaldo aqui. Tem ele um marcador antes do goleiro. Chutou lá do meio mesmo. Arremesso de meta. O Ronaldo não quer saber. Da onde ele pega, ele chuta, Jamiro. Ele não tem esse negócio de conduzir muito, não. Ele acredita porque tem um potencial no chute. Já acabou fazendo o gol porque a bola desvia. É aquela história. Só vai fazer quem vai chutar. Então vamos arriscar e ver o que acontece. É. Ivanzinho. Pelo meio da quadra. No domínio. Eu. 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 Saí o barulho do guiso da bola, rapaz. Essa clube CFA e a Rádio Smac cada vez investindo mais. É muita tecnologia com o meu amigo Cidinho. Falta. Foi atropelado o Ivanzinho pelo Batista, rapaz. Perdão. Pelo Rosivaldo. Falta pra equipe da... A favor da Advan. A favor da Advan. Falta do Rosivaldo. Segunda coletiva da equipe da CEPA. A Advan falta no setor... O time da CEPA não joga violento, Jamiro. Eles são pesados, né? Pesados. E eles vão pra disputar mesmo. Aí, o que aconteceu agora? Tem uma jantada. Olha o Nelson. Vem conduzindo pelo campo de ataque. Chutou de canhota. Chutou próximo ali do tiro de oito, mas não pegou bem na bola. A bola sai pela linha de fundo. Arremesso de meta da CEPA. Esse jogador Nelson, da equipe Manauara, é um muito bom jogador. Tem uma finalização muito boa. O que falta é trabalhar um pouquinho mais a comunicação entre ele e o seu chamador. É, rapaz. Rosivaldo. Tira de qualquer maneira ali o Ivanzinho. A bola continua de posse ainda da CEPA. Mas aqui no meio da quadra. Rosivaldo na condução. Tentou passar pelo... Passou o Ivanzinho, não passou o Williams. O Williams tira de qualquer maneira. Tá na disputa. Rosivaldo consegue voltar pra tentar disputar a bola. Disputando a bola aqui pelo meio da quadra. Ivanzinho e Rosivaldo na disputa. Rosivaldo deu o carrinho na bola. Boa jogada. Ivanzinho no ataque. Marcação do Xerfan em cima dele. Ele é esperto. Tira a bola de cima dele. Joga pro Nelson. Nelson entrou com tudo. Saiu na frente do goleiro. Chutou de caminhota. Gol! Nelson! Nelson! Um! Também um aqui no ginásio Armando Grosco. Nós dizíamos que o jogador Nelson é um jogador muito perigoso. Tempo a CEPA. Faltava comunicação entre ele e o chamador. Agora foi perfeito. Ele conduziu a bola, fez a infiltração. Fuzilou de perna esquerda. O bom goleiro Rafael não teve o que fazer. Agora decreta aqui no ginásio Armando Grosco. Greco em Trindade, Capital da Fé. Copa Regional Centro-Norte. A igualdade no placar. Clube CFA e Rádio SMAC. 17 e 30 jogados, Jamiro. Aos 17, faltando dois. Faltando dois. Dois. 17 e 30 jogados. Dois e meio por jogar. Ele empata o jogo. Agora a Divã um. A CEPA do Pará também um. Desenhando a jogada, Jamiro. Nelson recebeu o passe do Ivanzinho. Uma jogada inteligente, porque o Xerfan marca muito bem. O Ivanzinho percebeu. Girou para outra banda. A banda direita do ataque. No giro, o Nelson conseguiu se desvencilhar do seu marcador. E saiu de frente o goleiro. Bateu chapado de canhota. Golaço no ginásio Armando Greco. A Divã um. A CEPA também um. Aos 17 e 30 jogados. Temos tempo técnico pedido pela equipe da CEPA. Tempo técnico pedido pelo professor João Araújo. Tentar acertar a casa. Para mim, agora, a placar justo. A equipe de Manaus era a melhor na partida. A equipe da CEPA levou até... Achou um gol, né? Achou um gol. O Ronaldo, claro, sempre acreditando. Fez o arremate. A bola desviou no zagueiro. Acabou enganando o bom goleiro Wesley. Mas agora põe justiça no placar. Em minha opinião, o jogador Nelson Alapivô da equipe Manauara. Agora, a Divã empata o jogo. Jogo decisivo aqui no Grupo B do Regional Centro-Norte. Quem vai levar melhor? Açaí ou o Takaká? É uma boa disputa aí entre calorias, né? Eu gosto, hein? É, faz bem. Eu acho que é melhor comer o Takaká e depois a sobremesa do açaí. Mandar um abraço ao meu amigo Tatá, lá em Belo Horizonte. Autoriza o árbitro. Reinicia a partida. Reinicia a CEPA 1. A Divã também 1. A CEPA perde a posse de bola. Nelson. Lá no ataque. Pela banda esquerda, o Ronaldo deu um chute no Nelson. E o árbitro assinalou a falta, mas foi econômico no cartão, Jamiro. É uma falta um pouco desleal ali, né? Acertou a famosa bicuda. Poderia ter dado o cartão amarelo. Terceira falta coletiva da equipe da CEPA. Talvez isso seja... Foi com uma força desproporcional ali o Ronaldo. O Ronaldo que ele é bem alto, viu? Eu até vou falar meio baixinho aqui, porque vai que depois ele descobre. Entrada excessiva do Ronaldo sem necessidade. É, rapaz. Foi uma bicuda. O Nelson sentiu, mas já está de pé. Autoriza o árbitro. Olha o Nelson. Vai passar por dentro do professor. Saiu na frente do goleiro. Mas tinha o Xerfan antes dele, rapaz. O Xerfan... Ali, se eles for para cima do Xerfan, não vai dar em nada, Jamiro. Não, não vai dar em nada. E esse Nelson já tem equipe que, de repente, pode ficar de olho nele. É um bom jogador. Com essa possibilidade do empréstimo que a Confederação proporciona esse ano, pode ser que dispute aí uma Série B, caso Manaus não venha a classificar. Nelson domina a bola aqui no meio da quadra. Vai encarar a marcação. Passou por dois. Passou pelo Xerfan. Saiu na frente do goleiro. Chutou de direita. Passa muito perto da trave essa bola. Mas é arremesso de meta. Agora ele bateu de pé direito, que não é o pé bom. Mas quase, quase decreta a virada da equipe da Divan. Jogada aqui no meio da quadra. Rosivaldo. Marcação forte do Ivanzinho em cima dele. Bola na linha de fundo. Não saiu, não saiu. Arbitragem em cima agora. Saiu com o boleiro e tudo ali o Ivanzinho e o Williams. E é tiro de canto a favor da Cepa. Tiro de canto a favor da Cepa. Vai ser cobrado ali quem vai sair para a jogada. Me parece que é o Rosivaldo. Toca no Ronaldo. Ronaldo. Vem fazendo ali o ângulo. Chutou em diagonal. Não conseguiu. Tempo do árbitro. Tempo do árbitro. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Ronildo. Lá em Hortolândia. Ele e a esposa Paula curtindo o sonzão da Clube CFA e Rádio Smac. Parabenizando aí o sim. Toda a equipe de transmissão. Toda a equipe que está aqui. Eu agradeço a audiência. Muito obrigado. É encerrado o primeiro tempo de partida. A de vão um. A Cepa. Também um aqui no ginásio Armando Greco, Jamiro. Fazendo um relato rápido desse primeiro tempo. Para mim placar, em minha opinião, injusto. Pois a equipe da Cepa acabou achando um gol com o jogador Ronaldo Silva. E a equipe Manauara acabou empatando em uma bela jogada do Nelson. Aliás, uma das belas jogadas que o atacante Alapivô Nelson já havia feito no primeiro tempo. E o bom goleiro Rafael interceptou. Eu acho que a equipe Manauara agora encontrou uma jogada que já devia ter feito desde os primeiros jogos, Jamiro. Que é o Ivanzinho com o Nelson. E essa inversão de uma banda para outra. Exatamente. Ela mudou o esquema tático, adiantou o Ivan. O Ivan tem uma mobilidade e tem um bom passe também. Então ele consegue fazer essa transição com mais qualidade. Preparar a jogada para o Nelson fazer a finalização. A equipe da Cepa fica limitada até pelo número de jogadores que tem. Só tem um atleta no banco. Então está fazendo o que dá também, Jamiro. E o Ronaldo, um petardo. Olha, vou te falar. Agora, lance do jogo, a canetinha do Kaká. Em cima do Chepan ainda. Se ele faz aquele gol ali, poderia fechar o ginásio, abrir de novo e colar em verso. Aqui deve estar uns 10 metros do chão aqui. Eu pulava, ia lá, gritava. O árbitro ia ter que apresentar o cartão vermelho para mim também. Voltamos aqui diretamente do ginásio Armando Greco nesse intervalo de partida. Até agora, a Ivan da cidade de Manaus. Um, a equipe da Cepa lá de Belém do Pará também. Um, válido pela terceira rodada do grupo B da Copa Centro-Norte de Futebol de 5 aqui em Trindade, Goiás. É com imensa satisfação que eu recebo aqui na cabine de transmissão o presidente da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, José Antônio Freire. Bom dia, satisfação tê-lo conosco. Um grande abraço de público aqui. Quero agradecer pelo apoio que tem dado a Rádio Clube CFA e as demais parceiras para a transmissão de todos os eventos promovidos pela CBDV. Espera lá só um pouquinho. Aí, agora, Zé. Bom dia, Jamiro. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Para a CBDV é uma alegria ter essa parceria e os nossos campeonatos de futebol de 5 ser transmitidos. E ter essa grande audiência que sempre tem tido com a transmissão da Rádio Clube, Jamiro. Para mim é uma alegria vir aqui, prestigiar e contar com a presença de vocês. Não só os eventos do Futebol de 5, né, Zé? Como nós tivemos outrora, outras vezes, a Rádio Clube também fazendo eventos de golbol nos anos anteriores. E esse ano a Rádio ANCB brilhantemente fez a cobertura do Sudeste 2 de golbol lá em São Paulo no CT. Nós estávamos envolvidos e focados na cobertura da Supercopa. Mas agora fechamos o calendário praticamente todos de eventos promovidos pela CBD no golbol e no Futebol 5. Isso para nós que somos desportistas, eu praticamente um ex-atleta, é fantástico. Porque a gente quer sempre estar no meio e quem está lá fora, quem está longe, quer saber as informações. E antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. E hoje, graças a Deus, a tecnologia nos proporciona isso. E creio que também para a Confederação é bastante importante pelo fato de estar divulgando o movimento paradesportivo. Maravilha, Jamiro. Isso dá uma maior credibilidade aos eventos, quando se tem uma rádio que faça toda essa transmissão e as pessoas têm acesso à narração. Isso para a pessoa com a deficiência visual principalmente é extremamente interessante. Então, tanto essa parceria com a Rádio Clube, como a Rádio ANCB e outras rádios que venham brilhantando tanto nossos campeonatos, isso só dá muita satisfação para a gente que hoje está administrando a CBDV. E a competição, Zé? A questão da estrutura, a prefeitura, o governo do estado de Goiás também dando suporte para a CBDV. Isso é bastante importante quando se tem uma parceria com órgãos públicos, porque às vezes quem não tem o conhecimento pensa assim, a Confederação consegue o dinheiro, vai fazer tudo sozinha. Mas é aquela velha história, quando você tem parceiros, tudo se torna mais fácil, né? Com certeza, a gente veio aqui na cidade de Trindade, tivemos uma reunião com o secretário de Esportes, também junto lá com o João Turibe, lá com a Secretaria de Educação do estado. Então, é uma parceria entre prefeitura, governo do estado e CBDV, tendo sempre as coisas a caminhar bem. Estrutura boa, uma quadra muito boa, a gente teve aqui, a quadra para a gente que já, principalmente para mim, que já jogou no passado, uma quadra praticamente sem eco, ventilada. E o hotel, um hotel bom, uma alimentação muito boa. Então, a gente não tem de que reclamar dessa parceria e sim, só aplaudir e a gente tentar com outras cidades do interior, ou da capital, para continuar nessa parceria e difundindo mais o nosso futebol de cinco. Zé, rapidinho vai começar o segundo tempo, só para confirmar, garantida a transmissão do Regional Nordeste em Petrolina, né? Com certeza, Jameiro, que a Rádio Clube vai estar lá, a CBDV vai tentar viabilizar a ida de duas pessoas aí que compõem o quadro da Rádio Clube, e com certeza não é lá, tão distante como Petrolina, quem vai ficar sem a narração, sem a cobertura da Rádio Clube. Isso aí está garantido, vocês tenham certeza que a Rádio Clube vai participar do evento, do evento lá do Nordeste do futebol de cinco. Zé, muito obrigado pela sua atenção aqui com a equipe da Rádio Clube CFA. Começou o segundo tempo, parabéns pelo trabalho, e a gente está junto e misturado. Valeu, Jameiro. Muito obrigado, e a gente deixa um forte abraço para todos os ouvintes da Rádio Clube. Beleza. Começou o segundo tempo aqui de placar da Divã e a CEPA, um tento a um, volta com os senhores, o meu querido Wilson Lima. Opa, estamos na ativa aqui, gente. Segundo tempo já reiniciado aqui, no ginásio Armando Greco, temos tiro de canto a favor da equipe da Divã, pela banda direita do ataque. Já saiu ali com o Nelson. Nelson, pisou na bola, tentou fazer o giro, ainda está na disputa. Teve mudança, teve mudança na equipe da Divã, já já a gente informa. Olha a CEPA, inverteu a jogada, achou o Ronaldo, vai bater, está na frente do goleiro. Chega em cima a defesa, chega em cima o Williams, trava o Ronaldo e toma a bola dele, rapaz. Olha o Nelson, o Nelson consegue conduzir bem a bola pelo meio da quadra. Vai em direção ao gol, passou pela defensor, chutou, travado pelo Xerfan. E é tiro de canto, na equipe da Divã, sai Jadir e voltou o Kaká. Voltou o Kaká, Jamiro, que deu aquela caneta lance mais bonito da rodada. Kaká voltou descansado neste início de segundo tempo e a Divã vai tentar virar da qualquer custo para permanecer viva na competição, segue um a um. Segue um a um, autoriza o árbitro, é o Nelson, vem fazendo o arco, trouxe para a direita na hora do chute. Foi travado pelo Batista, Batista também um jogador incansável da equipe da CEPA. Já lançou aqui o Rosivaldo, Rosivaldo. Nelson retorna para ajudar na marcação, Rosivaldo inverte a jogada, encontra o Ronaldo na banda direita, Ronaldo no domínio, vai ficar melhor para chute. Pisou na bola, tirou do Ivanzinho e chutou. Muito perto do travessão do goleiro Wesley. Uma jogada lá próximo à linha do 8 metros e ele chutou de direita, rapaz. Não sei não se o Wesley alcançava essa bola, Jamiro. Chute forte do atacante Ronaldo, quase, quase decreta o gol, o segundo gol da equipe da CEPA. Jogo bastante movimentado, porque é jogo de vida ou morte. Um abraço ao meu amigo Nájulo e toda a sua família na cidade de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Olha a bola aqui no ataque da equipe da Divan. Está o Xerfan e o Kaká. Uma briga de peso em quadra. Melhor para o Xerfan. A bola continua na disputa aqui pelo meio. Ainda ninguém, o Nelson. Agora encontrou o Nelson. Rosivaldo. Nelson deu o famoso drible da vaca, mas na hora de continuar a jogada, não conseguiu. Melhor para o Xerfan. Olha o Kaká. Bola sobra na rebatida com o Nelson. Trouxe aqui para o ataque pelo lado direito. Entrou em diagonal. Vai bater para o goleiro. Vai bater em cima do goleiro. A bola está em disputa. Sobrou para o Kaká. Está dentro da área penal. Tira de qualquer maneira o Batista. Tira lá para o meio da quadra o Batista. Encontrou aqui o Ronaldo. Ronaldo no domínio. Marcação forte do Ivanzinho em cima dele. Leva a bola lá para a próxima linha de fundo. Agora vem fazendo giro. Ainda na linha de fundo. Vai entrar com tudo. Foi tocado por baixo. O árbitro deu apenas arremesso de meta. Já cobrado pelo goleiro Wesley. Não sei não, Jamiro. Atleta Ronaldo foi tocado por baixo. Olha o Nelson entrando com tudo ali. O jogo está lá e cá. Kaká. Leva a bola lá para a banda esquerda. Inverteu rasteira. Com o Nelson. Deu certo. A jogada deu certo. Nelson na condução da bola. Dois defensores em cima dele. Chutou de esquerda. Defendeu o goleiro. Ele rebota. Spalma a bola para o lado. Está viva a bola lá na banda esquerda do ataque da Ivan. Sobra para o Nelson. Batista. Batista tira de qualquer maneira. Xerfan continua ali, Nona. E afasta o perigo. Ronaldo. Ronaldo passou pelo Ivanzinho. Foi tocado por baixo de novo. O árbitro mandou seguir. Agora sim. Agora ele deu a falta. Mas foi o mesmo lance dentro da área. Foi o mesmo lance. E aqui no meio da quadra, o professor Lúcio Morgado assinalou a falta, Jamiro. A professora Silmara fica doida no banco de reserva com o seu time. E se foi o mesmo lance, ele desolou de dois pesos e duas medidas. Então ele teria que ter dado o toque dentro da área e consequentemente o tiro de seis metros. A penalidade máxima em favor da equipe do Pará. Segue o jogo bastante movimentado nesse segundo tempo. Um para a equipe da Sepa, um para a equipe da Divã. Jogo de vida ou morte no grupo B da Copa Centro-Norte. Jogo de vida ou morte. Falta próximo ao círculo central da quadra do ginásio Armando Greco. Na cidade de Trindade. Falta a favor da Sepa. Autoriza o árbitro. Ronaldo. Inverte a bola na banda esquerda. Achou o Rosivaldo. Ivanzinho. Rosivaldo entrou em diagonal. Chutou. Defendeu o Wesley. Chutou de novo. Mais uma defesa. Um rebote e a bola ficou viva bem na frente do goleiro. E o Rosivaldo no chute. Duas grandes defesas do goleiro Wesley. Bom time. Passa por um bom goleiro também, Jamiro. Eu diria que não fosse o Wesley. A vaca já tinha ido para o brejo. Segue. Já tinha ido e voltado três vezes e ficado lá de novo. Tiro de canto a favor da Divã. Aliás. Já cobrado. Olha rapidinho, Ivan, Jamiro. Aliás. Pisou. A defesa afasta. Não deu nada. A bola bate no ataque e arremesso de meta já cobrado. Ronaldo. Domina lá pela banda direita. Está no meio da quadra. Mas ali para ele também é um perigo. Ele chuta de onde tiver e chuta bem. Ronaldo. Passou pelo defensor. Vai entrar em diagonal. Chutou de direita. Muito perto. Vai lá, Jamiro. Eu ia dizendo que, aliás, essa Copa Centro-Norte tem revelado, mostrado bons goleiros. Sim. Nelson no ataque. Foi travado por baixo. O Batista. Batista na bola. Limpo. Muito bem. A bola vai sobrando aqui na defesa da Divã. Sem perigo para ninguém. Já repõe o goleiro Wesley. O Batista tentou tirar, não conseguiu. Vai sobrar com o Nelson aqui na linha de fundo. Não conseguiu o domínio. É arremesso de meta para a Cepa. Arremesso de meta para a equipe da Cepa. Já reposto pelo Rafael. Buscou aqui a banda esquerda. O Ronaldo. Ronaldo consegue domínio. Mas saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Arremesso de meta para a Divã. Já repôs. Nelson. Domina aqui pelo meio da quadra. Marcação em cima dele. Passou pelo primeiro marcador. Vai passar pelo segundo. Não consegue passar pelo Cherfã. Fatalmente sairia na frente do gol ali. O Nelson. Mas o Cherfã firme. Bem posicionado. Tira a bola. Foi arremesso de meta para a Divã. Já cobrado. De um goleiro para o outro. Arremesso de meta a Cepa. Aliás o Cherfã que tem sido destaque defensivo da equipe da Cepa. Ontem não iniciou a partida. Mas hoje voltou bem no jogo. Ronaldo. Na condução perdeu a bola para o Nelson. Nelson lá no meio da quadra é a disputa. Nelson deu um totózinho por baixo. O Nelson está batendo o Jamiro. Ele é bom jogador. Mas falta um pouco de orientação ali. Para não pegar essas faltas bobas por trás. É um velho defeito de muitos atletas. Que em vez de virar passado o jogador. Para dar o bote por frente. Acaba pegando por trás. Falta. Teve substituição ali. Aí Zuda. Substituição na equipe. Sai o Jadir na equipe da Divan e vem para o jogo. Sai o Kaká e entra o Jadir. Sai o Kaká e vem para o jogo. Ela vai voltar aquele esquema que terminou no primeiro tempo. O esquema tático. Vai adiantar o Ivanzinho. Vai adiantar o Ivanzinho. Foi aí que saiu o gol da equipe de empate. Da equipe de empate. Olha o Acepa na frente do gol. Vai chutar. Olha. Titor de canhota. Defendeu o goleiro Wesley. Opa. Wesley. Wesley já estava com a bola na mão. Todo mundo gritando. Goleiro. Goleiro. Inclusive a arbitragem. E o Rosivaldo chutou o goleiro. Cartão amarelo para o Rosivaldo. Cartão amarelo merecido. Pois a arbitragem já havia gritado o goleiro. Ele chutou o goleiro. Ficou barato. Poderia até de repente tomar um cartão vermelho. E está caído o Wesley. E o goleiro Wesley machucado. Tomou um chute forte ali na panturrilha. Se não me falha a memória. Se a Acepa eventualmente vier classificar. Ele está fora do próximo jogo. Quando a professora Silmara chama o atacante Alapivô Nelson. Para dar orientações ao seu banco de reservas. Está entrando atendimento médico para o goleiro Wesley. Quando neste momento o aparato médico aqui do ginásio Amandu Greco. Entra adentro a quadra para fazer atendimento ao bom goleiro Wesley. Que vem sendo destaque neste segundo tempo. Salvando a equipe da Divan. De tomar a virada da equipe. Aliás, tomar o segundo gol da equipe da Sepa. Quero aqui agradecer ao professor Rafael Reis. Presidente do Clube CFA. Ao presidente Márcio Gimenez. Que é o presidente do SMAC. A diretora coordenadora da rádio SMAC. A Benilce. Que também teve. Está nos dando esse apoio. Para que nós pudéssemos dar essa transmissão. E ao meu amigo Cidinho. Na central técnica aqui. Fazendo aquele trabalho excepcional. E teve que mudar o goleiro. É isso? Eu percebi daqui aquele sinal de substituição. Vamos ver se vai manter aqui. Oito minutos jogados. Oito minutos jogados. Aí é que eu vou fazer aqui um comentário. Eu acho que o atleta de futebol de cinco. Ele tem que. Claro, quer vencer o jogo. Mas se a arbitragem parou. Pediu para parar o jogo. Você não pode chegar chutando um goleiro. Isso é falta de desportividade. É uma falta assim. É uma coisa que. Eu tenho o meu repúdio. E garanto que de todos os amantes do futebol. É. Parece que está tudo bem com o goleiro Wesley ali. Graças a Deus, né, Jamiro. É. Fizeram um sinal de substituição. Acho que foi mais uma moaginha que a turma faz para segurar a precaução. Mas isso. Isso não isenta a falta de desportividade do atleta Josivaldo. 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 Isso não se pode acontecer. Jamais. Se a arbitragem parou o jogo, ele jamais poderia ter chutado o goleiro. Aí não caracteriza toque involuntário no goleiro. Autoriza o árbitro. Jadir. Lá no campo de defesa. Vem conduzindo. Chutou para frente. Tentou encontrar o Nelson. Melhor para o Josivaldo. Ivanzinho. Na disputa da bola aqui pelo meio da quadra. Ivanzinho. Pisa nela. Procura o companheiro. Agora ele conduz. Vai em direção ao ataque. Passou pelos dois defensores. Se pisar, vai sair na frente do goleiro. Levou a bola para a linha de fundo. Agora levou lá para a banda. Marcação forte do Batista em cima dele. Marcação muito forte em cima do Ivanzinho. Arbitragem. Marca. E é tiro de canto. Tiro de canto para a equipe Manauara. Que vai ao ataque tentando buscar a virada. Pois sabe que o resultado é de suma importância. Vai a quatro pontos. E vai esperar o resultado do jogo da tarde. Nelson. Vem fazendo o arco. Tem a marcação forte em cima dele do Batista. Pisou. Mas ainda o Batista está na jogada. Está na disputa. Bola sobra com o Ivanzinho. Na banda direita. Pelo ataque. Ivanzinho. Faz o arco. Pisou. Balançou. Passou por dois defensores. E sofre a falta. A falta do atleta. O Cherfão fez a falta, Jamiro. Falta da equipe da CEPA. Terceira falta coletiva. Falta do Ricardo Cherfão. Pode levar terrível perigo ao gol do bom goleiro Rafael. Até aqui no placar da Clube Smack. A divã um. A CEPA também um. O professor Lúcio Morgado advertiu verbalmente o goleiro Wesley que no momento da falta, de certo ele queria um cartão, alguma coisa. Não foi uma falta para cartão, não. Foi bem. O árbitro, na medida disciplinar, o Lúcio não dá muita colher de chá, não, Jamiro. Já falou uma vez que o goleiro Wesley já tomou amarelo por reclamação. Ontem, se tomar um hoje de novo, é muita infantilidade. Vamos à cobrança de falta, uma falta perigosa. Três atletas protegendo o poste esquerdo do goleiro Rafael. Uma falta a aproximadamente dois metros da área penal. Não está muito perto, não. Mas ali, se o cara tiver um chute forte, pode levar perigo, Jamiro. Com certeza. E é para quem bate de pé esquerdo, inclusive. Isso mesmo. Ivanzinho e o Nelson. O Nelson que vai sair com a bola. Ele vai sair e vai soltar o torpedo de canhota. Autoriza o árbitro. Chutou de canhota, bateu em cima da barreira. Em cima da barreira, um chute muito forte do Nelson. Agora a bola está aqui no ataque da cepa. Ronaldo foi travado por baixo. Na disputa, foi limpo. E é tiro de canto a favor da cepa. Tempo. Tempo, a cepa. Tempo solicitado pela equipe da cepa. O professor João Araújo vai tentar acertar a casa. A cepa que está com o elenco, o plantel bastante reduzido. Ontem tivemos o Ronaldo machucado, que conseguiu a recuperação. O chefão também. Mas o professor João Araújo vai tentar acertar a casa ali para tentar buscar a vitória. Até porque esse empate não interessa nem a ninguém. 11 minutos e 30 segundos de jogo. 11 minutos e 30 segundos de jogo. 11 minutos e 30 segundos de jogo. É muito jogo. Muito jogo, faltando aí 8 e 30 por jogar. Então temos muito jogo pela frente. Até agora, placar bastante, vamos dizer, justo. As duas equipes procurando o gol. Mas foram parados os seus atacantes pelos dois bons goleiros. A cepa nesse segundo tempo com mais chance, viu? É, a cepa criando um pouquinho mais, né? O Ronaldo tendo mais oportunidade de chutar. Até porque a professora Silmara sabe que o resultado não lhe interessa. Ela abriu mão, fez o esquema tático como terminou o primeiro tempo. Adiantou os seus jogadores. Está buscando tentar mais o gol. Mas a bola não está chegando com tanta qualidade como chegou no primeiro tempo para o Nelson. É o último jogo da manhã, né, Jamiro? Isso, último jogo da manhã, depois teremos mais no final da tarde, início da noite, o cumprimento desta rodada, segundo dia de competição aqui em Trindade. É, tiro de canto para a cepa. Lembrando a todos os ouvintes que no intervalo da final domingo, estaremos sorteando uma camisa da Confederação da Seleção Brasileira de Fute 5 de passeio. Um oferecimento da Confederação Brasileira. Autoriza o árbitro. Tiro de canto cobrado. É o Ronaldo na bola. Marcação forte do Jadir em cima dele. Continua na disputa. Ronaldo e Jadir. Aqui pela esquerda do ataque. Tira de qualquer maneira a defesa da Advan. É tiro de canto. Escanteio a favor da cepa. E o Ronaldo se posiciona para a cobrança. E o Rosivaldo chega junto ali. Agora, autoriza o árbitro. Cobrado, tiro de canto. Entrou com tudo em diagonal. Defendeu o Wesley. Um chute seguindo ali pela linha de fundo. E o Wesley espalma para frente de qualquer maneira. Olha o Nelson. No rebote do goleiro dele, ele mesmo pegou. Vai sair de frente o goleiro. Bateu de canhota. Chutou. Não pegou bem na bola. É arremesso de meta. Bom goleiro. O Wesley fez uma defesa. Ligou o contra-ataque no rebote. Quase o Nelson faz. Um grande abraço para a dona lá de casa. A Fabi está na escuta junto com a Cindy, a Samira e o Rafael. A cepa. Vai tentando atacar aqui pela banda esquerda. Melhor para o Jadir. Jadir tem o domínio. Joga pelo meio. Encontrou o Nelson. Exatamente no círculo central. Nelson domina. Agora vai em direção ao ataque. Vai passar pelo Xerfan. Vai entrar em diagonal de canhota na hora do chute. Pisou. Pisou na bola. A bola está viva lá na linha de fundo. Rosivaldo. Rosivaldo consegue recuperar no seu campo de defesa. Trouxe a bola para a banda esquerda. Vai tentar passar pelo Ivanzinho. É a disputa dos dois sete. Os sete de cada lado. Ivanzinho e o Rosivaldo. Melhor para o sete Manauara. A bola em disputa ainda pelos dois setes aqui no meio da quadra. Ivanzinho. Ivanzinho domina. Percebe onde está o seu adversário. Inverte a jogada. Encontrou o Nelson. O Nelson sozinho. Não consegue passar pelo Batista na defesa. Nelson nitidamente cansado. Não consegue produzir como outrora fez. Nitidamente. Penso até se não é hora de trocar, Jamiro. Seria o momento da professora Silmara. Eu, se fosse ela, tiraria ele uns dois minutos para respirar e pôria ele nos cinco minutos finais para explodir. Nos três, quatro minutos finais para explodir e para cima tentar a vitória. Ivanzinho recebe lá pela banda esquerda. Ivanzinho recebe lá pela banda esquerda. Acertou o goleiro Rafael, que está caído. Mas aí caracteriza um toque involuntário, né? Porque ele estava próximo, chutou a queima-roupa. E chutou a mão. Não, chutou a mão do goleiro. É diferente do lance anterior. Diferente do lance anterior aqui no ataque da Cepa. Agora eu fico imaginando, Jamiro, se o goleiro da Cepa machucar, quem que vai para o gol? É, eles não tem goleiro reserva, né? Eles só tem um atleta reserva, que até agora não entrou, inclusive, ao Soares. Aí eu acho que eu vou ter que emprestar meus olhos para um deles para ir para o gol. Segue o jogo. Arremesso de meta. Mal cobrado pelo goleiro. Nelson, recupera no meio da quadra. Vai entrar em diagonal com tudo. Passou pelo defensor. No chute! Passa a bola, raspando o gol do goleiro Rafael. Depois de uma saída errada do arremesso de meta, o Nelson pegou a bola no meio da quadra, conduziu, chutou e passa muito perto. Repôs a bola do goleiro. Encontrou o Ronaldo. Ronaldo, pisou. Tentou passar pelo Ivanzinho. O Ivanzinho é lá e cá. O Ivanzinho tomou a canetinha, mas se recupera. Jadir. Jadir disputa a bola com o Rosivaldo. Bola está viva. O Ivanzinho tira para frente de qualquer maneira, afasta o perigo da defesa. Olha o Nelson. Vai sobrar lá na linha de fundo. A bola está na disputa. Vai sair. Saiu. Arremesso de meta para a cepa. O jogo fica bastante interessante. A equipe de Manaus, a equipe da professora Silmara vai para cima, mas o Nelson está muito cansado. Penso eu. Agora também já não há tempo para ele respirar, porque deve estar faltando um pouquinho. Nelson foi puxado pela camisa pelo Rosivaldo. Arbitragem manda seguir. E o Nelson continua com a posse de bola. Na disputa, melhor para a defesa. Bola disputada lá no meio da quadra. É o Nelson e o Rosivaldo na disputa. Tira de qualquer maneira. É apenas arremesso de metade, Ivan. Tempo técnico solicitado pela Silmara. Ela vai usar esse um minuto mais principalmente para o Nelson respirar. Ainda tem bastante tempo para jogar. 16 e 24 jogado. Dois atletas da cepa se jogam ao solo extremamente cansados. Faltando 3 minutos e 36 segundos por jogar. Tem bastante jogo ainda. Esse um minuto para o Nelson respirar foi de suma importância. Toma aquela aguinha. O teia vem e levanta os atletas da cepa. Vai tudo para cima. Time da cepa pregado em campo. Muito cansado em quadra. Bastante desgastado. Até porque não tem um plantel para rodar. A professora Silmara conseguiu até rodar o seu plantel. E a equipe da Ivan vai para cima nesses 3 últimos minutos. Para tentar buscar a virada. Pois ainda aspira a chance. Qualquer uma das duas equipes. Vencendo aspira a chance de classificação. Mas com esse empate. Como diz no velho ditado. Os dois morrem abraçados. Goleiro Wesley no momento que solicitou o tempo. Agora que foi lá para o banco. Primeiramente veio aqui conversar com a dupla de árbitros. Reclamando alguma coisa. Reclamando muito daquele lance. Que o atacante da equipe da cepa chutou ele. Ele reclamando bastante. Não deixa de ter uma certa razão. Pois a arbitragem já havia avisado. Ficou barato o não cartão vermelho para o jogador da equipe da cepa. Vamos lá para os 3 minutos finais né Jamiro. 3 minutos 36 segundos por jogar. Bastante jogo pela frente. A equipe de Manaus vai para cima tentando buscar o gol que pode aspirar a chance de classificação. Aí fica dependendo do jogo da tarde entre as equipes da BDV e a equipe da MC de Cuiabá. Professor Lúcio Morgado foi conversar ali com o guia da equipe da cepa. Dando alguma orientação. Ah, ele falou da correntinha. Realmente o guia estava com a correntinha bem avantajada. Autoriza o árbitro. 3 minutos finais. Faltam 3 minutos e 30 segundos para o fim do jogo. Saiu mal o Wesley. Entregou a bola de graça para a cepa que vem no ataque. Com o Rosivaldo. Arremesso de meta. Advan. Já cobrado. Buscou o Nelson aqui pelo meio. Nelson dominou bem. Sherfan bem em cima dele. Sherfan deu o bote certinho. O Rosivaldo tentou tirar. Atrapalhou. Nelson tocou para o Ivanzinho. Ivanzinho está com a posse de bola aqui no meio da quadra. Vai conduzir. Na condução. Está entrando pelo meio. Passou por um. Passou por dois. Na hora de passar o Sherfan. Quase que sai um gol contra. Na hora que o Ivanzinho perde a bola. O atleta Batista na frente do goleiro. Desviou a bola e por muito pouco não faz um gol contra, Jamiro. Tiro de canto. Quase que o Batista compromete todo o trabalho do sistema defensivo da equipe da CEPA. E ele que vem bem no jogo. Vem muito bem no jogo. Quase põe tudo a perder. Tiro de canto para a equipe de Manaus. Segue um a um aqui no ginásio a bando greco. Autoriza o árbitro. Nelson fez o arco. Pisou na bola. Não conseguiu tirar a defesa da frente dele. Melhor para o Rosivaldo. Que na recuperação conduz para frente. Bola sobra no Ronaldo. Pela banda direita do ataque. Ronaldo agora também já quer chutar de qualquer maneira. Nem estava com a bola de posse certa ainda. Chutou. Errou. Bola está lá na linha de fundo. Tira para frente o Ivanzinho. Ivanzinho guerreiro da equipe da Ivan. Joga muito. Corre. Volta. Marca. Ataca. Rosivaldo. Atacando pela banda esquerda. Levou para a linha de fundo. Tentou chutar cruzado. Não pegou bem. Arremesso de meta. O jogo fica lá e cá. Lá e cá. Lá e cá. Nelson. Nelson recebe a bola aqui no ataque. Girou na frente do Batista. Batista recupera. Volta para a marcação. E foi falta em cima do Nelson. Falta pelo lado esquerdo de ataque da equipe da Ivan. Uma das últimas chances do jogo. Encaminha pelo final. Falta do Batista. Quarta falta coletiva da equipe da CEPA. Segue no placar da clube. Esmaque um a um. Lembrando que se o goleiro machucar e não tem goleiro reserva. Informação aqui do Tatá. Lá de Minas Gerais. O treinador vai para o gol. Viu? O treinador da CEPA. Nada conta não. Mas já tem uma certa idade. Jamiro. Nosso amigo João. Professor João Araújo. Não sei se ia ser muita vantagem também. Mas é o regulamento da competição. Tá bom. Fica lá. Se a bola não for, não toma gol. Exatamente. Agora o duro se ele foi, foi melhor que o goleiro. Aí é brincadeira. Agora vale se ressaltar a audiência da Clube Esmaque. E obrigado aí ao ouvinte que nos deu essa informação. Nelson. Entrou a diagonal. Vai bater de canhota. Bateu. Bateu em cima da barreira. Bateu em cima. Desperdiça uma chance tremenda de ficar na frente do placar a equipe Manauara. Ivanzinho. Mais uma vez. Tirou lá da esquerda. Mandou para a direita. E o Nelson aqui agora recebe a bola. Consegue conduzir. Em direção ao gol. Passou por um. Passou por dois. Não passou pelo Xerfan. O Xerfan. Muda. Substituição. Sai Jadir. Na equipe da Divan. Sai o Jadir. Vem para o jogo o Kaká? Não. A Donias. A Donias vem para o jogo. Faltando aí. É. Pouco. Menos de um minuto. Um minuto no máximo de jogo. É. Muito pouquinho para acabar. Vem o A Donias. Agora ela abriu mão do sistema defensivo. Não sei também se adianta isso agora. Continua dois, dois. Está jogando o Williams. E o Ivanzinho atrás. Mas agora também já não sei se... Recuou um pouco o Nelson e jogou o Adonias para frente. Vai tentar uma jogada de repente com o Nelson vindo de trás aqui, né? 18 minutos. 37 minutos jogados. 1 e 23 por jogar. Ainda tem jogo. Vamos que vamos. Um a um aqui em Trindade e Capital da Fé. De um goleiro para o outro. Arremesso de metade, Ivan. Nelson não consegue o domínio. Mais uma vez de um goleiro ao outro. Segue o jogo. Ronaldo. Vem na condução. Vai levar. Chutou de direita. Defendeu o Wesley. Pega firme. E já repõe a bola aqui no ataque. Buscou o Nelson. Pela banda direita. Na hora de dominar. Vai chegando o finalzinho. Os atletas vão ficando mais nervosos. É puxado de novo pela camisa. Está mostrando. Eu estou vendo o cofrinho do atleta aqui. O árbitro não está. Olha o xerfã do lado de lá. Xerfã. Meu Deus do céu. O Adonias está chutando a bola. O xerfã e a banda. Esse entrou com vontade. É isso aí. Ivanzinho. Na condução. Saiu na frente do goleiro. Se bateu. Bateu. Para fora. Uma chance clara. O Ivan fez a jogada. Talvez a última jogada perigosa da equipe de Manaus no jogo. Está parado. Por pouco. E quando o jogo está paralisado nesse momento. Por pouco o Ivan não acaba virando a partida em favor da equipe da Divã. Segue um a um. Com esse empate as duas equipes praticamente se despedem da competição. Arremesso de meta cobrado pelo goleiro Rafael. Tentou encontrar o Ronaldo. Não conseguiu. De goleiro a goleiro. Wesley. Procura o Nelson aqui pela banda direita. Nelson deixa a bola passar. Nelson cansado. Visivelmente cansado. Já não consegue correr. Encerrado a partida aqui no ginásio Armando Greco. Entre a Divã. Um. A Cepa. Também um aqui em Trindade, Jamiro. Jogo encerrado aqui no ginásio Armando Greco. Jogo bastante movimentado. As duas equipes procuraram a vitória. Mas acabou empatado em um tento a um. Um gol achado no primeiro tempo do atleta Ronaldo Silva da equipe da Cepa. E depois numa bela jogada o Alapivô Nelson.